Então, aqui nessa bancada mesmo, me sentindo uma apresentadora de TV, eu vou fazer com vocês um penteado, que é um coque, super fácil pra fazer, que é um coque de festa. É um penteado pra festa e foge um pouquinho daquele coque rosquinha tradicional que a gente já tá acostumado a fazer e a ver por aí também. O coque rosquinha fica lindo, fica super chique, só que a gente vai dar um toque especial pra esse penteado hoje. Então, se você quiser aprender a fazer um penteado super chique e simples também, é só continuar assistindo esse vídeo. Vamos lá? E pra fazer esse penteado, você vai precisar de algumas coisinhas, tá? Um pentinho desses fininhos ou uma escova que você goste muito, já esteja bem adaptada a pentear o seu cabelo com ela. Vamos precisar de muitos grampos, tá? Aqui eu tenho uma caixinha de grampo. Você vai precisar também de um donut dessas rosquinhas pra penteado. Se você não tiver essa rosquinha na sua casa, você pode improvisar com uma perna de meia calça, sabe meia calça bem grossa? Corta a perna da meia calça, corta a parte de baixo dela onde você enfia o pé e vai enrolando. Você vai conseguir uma rosquinha como essa aqui, tá? Também vamos precisar de elastiquinhos de cabelo. Esses que a gente compra milhares ao longo da vida e eles somem mais ainda. Quanto mais a gente compra, mais eles somem. E eu vou testar também aqui com vocês no vídeo de hoje esse shampoo de volume, que é um spray de volume da Batiste. Eu acho que eu vou precisar também de um spray pra finalizar o meu cabelo e tirar os cabelinhos arrepiadinhos, que eu tô cheia de cabelinho novo nascendo, tá? Mas esse aqui é pra dar um volume aqui em cima. Então vamos começar. Tô aqui com o meu cabelo já lavado, só batia o secador pra secar, mas você não precisa estar com o cabelo liso pra fazer esse penteado, tá? Eu vou jogar o cabelo um pouco pra frente. E vou separar umas mechas aqui pra trás, ó, onde eu vou querer volume. Então eu passo o pente aqui assim, levanto. Precisa dessa franja solta aqui na frente, quando a gente jogar pra trás, ela vai encobrir esse desfiado e esse cabelo mais bagunçadinho, tá? Então a gente pega um pouco de cabelo aqui. Bom, eu vou agitar bem esse negócio aqui. E ele pede uma distância de 30 centímetros. Fica branco também, gente. Massagei bem com a ponta dos dedos. Nossa, fica muito esquisito. Acho que eu não vou precisar nem desfiar, sabia? Já vai dando textura, gente. Que bizarro. Conforme a gente vai fazendo assim, ó, você vai sentindo que o cabelo vai ficando... Ó! Ele já dá uma texturinha. Bom, você pode desfiar com a escovinha mesmo, tá? Se você não tiver nada pra dar volume, você... Tô parecendo uma bruxa. Você pode desfiar com a escova mesmo, tá? É que eu queria testar esse negócio aqui. Mesmo assim, eu ainda vou dar umas desfiadas, mas segura bem, ó. Vocês estão conseguindo ver? Não precisa nem desfiar muito, ele já segura. Olha que legal, gente! Ele já segura o desfiado, ó. Eu quero pouco volume, então eu não vou desfiar mais, tá? E agora sim eu vou jogar esse cabelo todo pra trás. Todo pra trás esse cabelo. Olha que legal que ficou! Ficou um topetão bonitão. Então eu vou jogar esse cabelo pra trás. Deixa eu virar pra vocês conseguirem ver. Ó! Gente, esse é um vídeo teste, tá? Eu espero que o foco esteja bom também, que vocês estejam conseguindo ver, tá? É... Esse cabelo que eu joguei pra trás, ó... Eu vou só segurar aqui. Vou apertar, vou dar uma torcidinha. E vou colocar uns grampinhos aqui, tá? Nossa, eu achei que ficou muito legal esse topete. Ficou muito bonito. E aí eu vou prender só com um grampinho mesmo. E a próxima etapa é pegar uma mecha aqui na lateral. Assim, ó. A gente vai dividir em duas partes, ó. Coloca o dedo aqui, divide em duas. E a gente vai fazer uma trança de dois. Você só vai torcendo o seu cabelo, ó. Torcendo. Não precisa ficar uma trança muito certinha não, viu? E também não precisa fazer tudo, tá? Ó, eu fiz um pouco. Agora eu vou trazer essa trança aqui pra trás. E vou pegar um grampinho. Aqui atrás. Vem aqui pra baixo, ó. Ó, eu vou... Eu vou prender, tá? Prendi. Novamente eu vou pegar mais cabelo aqui, um pouquinho mais de baixo. Vou fazer o mesmo processo. Fazer esse torcidinho de duas mechas de cabelo, tá? Então eu divido aqui. Ó. E só torcer. Eu peguei um pouco mais de cabelo pra essa segunda mecha, tá? Vou pegar um grampinho de novo. E vou prender bem juntinho da primeira que a gente acabou fazendo aqui, ó. Certo? Então vambora. A gente vai fazer o mesmo processo do outro lado. Duas trancinhas de duas mechas torcidinhas e presas lá atrás, tá? Bom, gente. Dei um corte no vídeo agora. Vocês estão me vendo já com o cabelo pronto. Já que tá até meio descabelado. Porque eu já fiz foto. Já fiz um monte de coisa. Fui ver os arquivos do tutorial que eu gravei pra vocês. E perdi o foco em uma parte muito importante. Então eu vou desfazer esse coque e fazer novamente com vocês, tá? Pra eu não perder o vídeo. Vou aproveitar a luz. Vou aproveitar a maquiagem. Enfim, tá? Nada tá perdido. Vamos lá então. Espero que eu consiga mostrar agora pra vocês direitinho o passo a passo. Bom, gente. Então o foco bom que parou. Eu mostrei pra vocês como fazer esses dois amarradinhos desse lado. E aí é só repetir o processo do outro lado, tá? E depois que você fizer o amarradinho dos dois lados e deixar bem presinho com o grampo. O cabelo vai tá solto assim, né? Preso dos dois lados. Você vai pegar um elástico de cabelo. Vai juntar esse cabelo aqui, ó. Não se assustem com os grampos, tá? E vai fazer um rabo de cavalo. Eu não sei como é que tá aí atrás. Porque eu tô reaproveitando um penteado. Então não deve tá tão bonito agora, tá? Então depois que você fizer isso, prender o rabo de cavalo aqui bem embaixo. Você vai pegar a sua rosquinha ou a sua meia calça, o que você tiver em casa. Vai pegar a rosquinha, vai pegar o rabo e vai passar a rosquinha por dentro do rabo. Tá dando pra ver agora? Acho que sim, né? Agora você vai trazer a sua rosquinha pro finzinho do rabo, ó. Bem pro finzinho. Quando tiver sobrando esse pouquinho aqui, ó. Tá dando pra ver? Você vai jogar esse pouquinho de cabelo que tá aqui, ó. Pra dentro da rosquinha, ó. Jogou pra dentro e torce, ó. E vai torcendo. Empurra pra dentro, puxa pra fora. E você vai fazer isso por todo o seu rabo, ó. Tenta espalhando o cabelo, porque o cabelo precisa cobrir toda a rosquinha. E, ó, só fazer isso. Ó. Agora eu preciso ver se o cabelo cobriu toda a rosquinha. Se não tiver coberto, você vai puxando e vai prendendo com grampinhos. Então eu vou até o espelho pra dar esse acabamento e já volto. E esse é o resultado final do nosso penteado. Gente, eu tô muito feliz com o resultado final. Eu achei que ficou muito chique, ficou super bonito. Finalizei o cabelo e botei um vestido, botei um brincão pra que vocês tivessem ideia de como fica realmente. Espero muito que vocês tenham gostado do tutorial de penteado dessa semana. Eu quero muito já gravar um pra semana que vem. Então me dá um estímulo, né. Clique em gostei, compartilha com as suas amigas esse penteado bem legal e fácil pra qualquer festa que aparecer de última hora. Prometo melhorar o que for preciso. Ir melhorando nos próximos vídeos. Esse foi só um teste. Espero que você tenha conseguido aprender comigo a fazer esse penteado. Gente, olha isso. Esse é o resultado final. Um coque rosquinha lindo. Super chique. Então é isso, gente. Espero mesmo que vocês tenham gostado. Eu vou curtir o meu cabelão aqui. E cliquem em gostei pra me ajudar, então. Beijo grande pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus